Olá, malta do YouTube! Estou então aqui de volta ao Assassin's Creed Odyssey e vou continuar onde fiquei. E tenho aqui já mais uma missão para fazer. Antes de fazer a missão, claro, vou dar-me um olhinho aqui no Templo de Zeus. Que é um templo que honra o Deus, o Pai dos Deuses e Rei do Olimpo, Zeus. Está muito bonito. Os cenários estão muito bem feitos aqui. A Ubisoft, de facto, fez um trabalho fantástico. O Assassin's Creed que eu sei que há, que é o Origins, que é anterior a este, é passado no Egipto. Esse é um jogo que eu também, talvez depois adquira e trago alguns vídeos para o meu canal. Mas para já vou... Pronto, vou continuar aqui com o Assassin's Creed Odyssey, aqui na Grécia Antiga. E é isso. Bom, vamos então continuar a história. Avançar. E vamos falar... E vamos falar aqui... Este Gefalos, eu te recomendo. Vê-nos um campeão. Alguém perigone da tua espada esboa. Aajube-te, a escravidor, na hora de precisar. Eu sou o único que está aqui, mas talvez eu possa te ajudar. Oh, Alexios, você me assustou. Por que você está procurando um campeão? Preciso de alguém digno para ganhar a espelha de Cephalus. Estou decifrando algumas das caixas de pedras de santuário. Eles dizem que a espelha estava escutada nas caixas de Cephalonia quando o templo foi construído. Você poderia ter isso para mim, não você? Eu posso te dar uma recompensa. Se a espelha está na caixas, eu vou encontrar. Bem, talvez você foi enviado por Cephalus. Cephalus tinha a espelha? Alexios, surely você já ouviu essa história desde que era criança. Eu não tinha muito tempo para histórias. Bem, talvez você não. Mas você sabe que Cephalus founded Cephalonia e começou a linea de Odysseus. Sua espelha foi um dono dos deuses. Foi dito nunca perder o seu objetivo. Ele deve ter escutado nas caixas depois de matar sua espécie com ela. Ele tirou uma espelha que não iria perder a sua espécie? Ele estava procurando e pegou ela nos buchos. Ele pensava que ela era uma cã. É uma história triste. Parece perigoso. Bem, só se você lhe derrubar a alguém. Bom, vamos lá então. Perguntar para que é que é preciso a lança. Ok, esta lança, pelos vistos, o Cephalus lançou a lança por erro na mulher. E matou-a. Matou-a sua mulher. Foi uma história dramática. Típico de certas lendas na Grécia Antiga. É. Deixar-me assim primeiro. Isso não é muito a seguir. Você tem tanta confiança nos deuses. Se o Cephalus significa para nós ter a espécie, você o encontrará. Vou ver o que posso encontrar. Oh, obrigado. Vou preparar um lugar no santuário. Mais uma missão. Estas missões secundárias são muito importantes também. Porque ajudam imenso para evoluir. Se o Alves está próximo. Ok. Vamos ver. Vamos ver daqui. Vou usar aqui o Icarus. Ok. Entretanto tenho que ter cuidado porque o... Aquele... Aquele... Aquele mercenário... Que está a nível 5. Que está aqui perto. Ali anda ele. É. Ali está. Está ali a 120 metros. 20 metros. Bom. Mas é para aqui para esta zona que eu tenho que... Que eu vou ter que vir. Por isso... Vou então... Investigar. Não vou perder aqui tempo. Mas vale ir diretamente para lá. Descer aqui. Tranquilamente. Parar aqui. Chamar aqui o cavalo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eventualmente. É para aqui que eu tenho que ir. 53... 54... 54. 50... Ok. Ok, e já estou então aqui na caverna de Mel e Sunny Já agora vou aproveitar e apanhar aqui este ferro E é para aqui que eu tenho que ir, mas primeiro vamos colocar a luz do dia Não vou explorar uma caverna de noite, prefiro o dia E aqui vai disto, um mergulho E já estou aqui na caverna E de facto, aqui o Aqui o A jogabilidade dentro da água também é simples, não tem nada assim que saber Bem, não vou perder tempo Vamos então avançar Ah ok Tenho aqui mais Um tonelzinho para passar Ixi, quase não dá para ver nada Ok, vamos descer E agora sim Estão então no No interior da caverna Baixo a arma Provavelmente Alguma coisa Área de exploração Coisa boa não vai haver aqui de certeza Tentando apanhar aqui ferro Mais ferro Isto dá jeito para construir recursos Vamos esperar que ninguém me notice aqui Ok, e temos aqui Algo me diz que temos aqui inimigos Vamos avançar com que eu estou hoje Até me faz lembrar um bocado o Shadow of Mordor Ok, estou a ver aqui uma conversa entre ali os dois guardas Ok, dá para assobiar E este já era Aqui, ferro Assobiar para chamar Aqui Estes inimigos Carregar, ele não tem nada para Para carregar Será que há aqui uma passagem? Ou não? Não deve haver passagem nenhuma E apanhei A lança Já tenho uma lança Bom, então já posso sair daqui E ir entregar A lança lá para A sacerdotisa Que Portanto, vou apanhar aqui Cristal da obsidiana Mais ferro E vamos lá sair daqui Qual é que o oxigênio Qual é que o oxigênio O Alexios Consegue resistir bastante tempo Baixo da água E Já está Foi fácil Bem fácil Esta E Apanhei aqui Os tesouros Aqui na caverna Do meu Lissani Local concluído Já explorei então A A caverna E Agora vou levar A lança Para A sacerdotisa Que bem precisa Pelos vistos Será para aumentar Será para aumentar As As Alexios Missão cumprida E 1100 De experiência Bom Ver agora Dar aqui um Um olhinho aqui No inventário E Já tenho aqui Uma Armadura Para nível 2 Ir aqui na bolsa Um documento Que eu Encontrei É falar do Do tal Lago Lago Aquilo que a gente Explorou E E Tenho também aqui Uma tocha Que é útil Também Muito útil Bom Agora vou aqui As missões Ver agora O que é que Tenho de missões Tem aqui Outra missão Secondária Que é Seguir Seguir em frente Vamos falar com a Com a Dorsila Vamos lá então Falar com ela Aqui está ela Aqui está ela Aqui está ela Aqui está ela Fair é fair Você vai pegar a minha A minha Esses fãs bandidos Precerem o Trasher Fair é fair Eu vou fixar o seu problema Finalmente Marco Sury É sorte Que ele te Passem como Escapedida Bom Vamos lá saber Onde é que estão Os bandidos Tem ideia de onde Estão os bandidos Eu não sou um truqueiro Eu sou um Boyer Eles estão nas montanhas Algumas Eu sei Eu Eu vou Checar perto Para os campos de lombra Há muitas Trelas Por que Você precisa Este tipo De De Paciência Isso não vai Tire Se você Sabia o quanto Marcos Me mandou Excuses Você não Disseria Isso Ok Eu fiz algo Para você Agora Você faz algo Para mim Pegue Minha Abre Abre Bom Isso é verdade Portanto eu vou Vamos lá então Vamos lá então Para onde é que eu tenho De ir Ah ok Aqui ali o cão Vem contra mim Contra o meu cavalo Só vai Um monte Se faz favor Olha que estes cavalos São todo Todo terreno Ok E tenho aqui O tal Mercenário Bastante perto Tenho de ter Atenção Ok Ok Vamos lá Procurei aqui Piestas Ok Continuar Não é para aqui Regressar aqui A área de investigação A guarda foi vazia Depois deixou A guarda foi vazia O cão de cão Não tem que ir Com tanto cargo E eu estou a ver Que o mercenário Está lá à frente Estou ali Estou a 55 metros Dele Estou a 55 metros Dele Estou a ver 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 Vamos dar aqui Um olhinho Vamos ver para aqui para a frente E acho que os encontrei Para aqui que eu tenho que ir Só espero não dar agora de Não dar de caras com o O tal mercenário E vamos lá Então aqui tratar dos Exatamente Ok já me viram Que ele já era Não tenho outra escolha Vou ter que Este já foi E tenho que ter atenção À minha vida Não foi a melhor abordagem Mas paciência Aproveitar para apanhar aqui esta pele Ele larga aqui o corpo Não vale a pena Carregá-lo E vamos lá dar aqui um olhinho E Ainda não está Ainda não está tudo visto Ok Tenho aqui mais inimigos A chegarem Em cheio Mesmo na cabeça E já era E já era Eu melhor Terei que pegar Algumas pedras E o que o antigo Não vai apenas A minha palavra Pô, já tenho aqui então a madeira Não, não tenho ainda a madeira É agora que... Já está Vou tentar saquear aqui Tudo o que houver E consegui Missão cumprida Vou avançar então, não vou perder mais tempo E agora é elevar Agora então a madeira para... Aqui para a fabricante dos arcos Vou levar aqui à Drusilla E... Já agora aproveitar apanhar aqui algumas flechas Olha, tem aqui bastantes flechas para... Para serem usadas, portanto vou aproveitar Olha... Olha... Estas boas que você está fazendo, eu melhoria ser cedo de Apolo por todos os problemas que eu tive. Por deus! Você é certeza que você trabalha com Marcos? Ele nunca foi entregado a uma promessa. Incrédible! Eu poderia trabalhar com ele, mas não somos o mesmo. Eu sou verdadeiro da minha palavra. Então, pegue a sua pagação e dê nada a Marcos. E acabei de subir para nível 3. Ótimo! Dano e vida aumentados. Bom, vou aproveitar e vou aqui ao menu. Ver o que é que... Já tenho mais um ponto de habilidade que vou usar na... Claro que vou usar aqui no combate. Investida de touro. Exatamente, pode ficar aqui no... L1 e X. Ou seja, é uma das primeiras habilidades que eu vou poder usar. Se bem, não tem muita coisa para ver nas habilidades. Agora vou aqui ao inventário. E já tenho aqui... Uma armadura de nível 3. Exatamente, vou usar. Exatamente, era só isto que eu tinha ainda. Portanto, já tenho aqui para os braços. Umas protecções de nível 3. Por enquanto. Bem. E... Já agora vou aproveitar para mostrar também o mapa. Que eu ainda não tinha visto. Olhem só. Para vocês terem... Noção do tamanho do mapa. Há muita coisa aqui para ver. Para se ver. Portanto... Vamos ter muito, mas muito para explorar. Arcádia. Arcádia é de onde vem... O Rei Escorpião. Se não estou em erro. E está ali a Cifalónia. Temos ali também a Macedónia. Aqui mais à frente. As ilhas... Aqui, ilhas de Hefesto. Isto é... Ilhas petrificadas. Temos muita coisa aqui para ver. Explorados do Sul. Vamos ter muito para explorar. Mas pronto. Bom. É um mapa mesmo muito grande. Temos muita coisa para ver. Bem. Vou então agora para mais uma missão. Vou fazer uma missão principal agora. Olho por olho. Olho por olho. Vou chamar já aqui o cavalo. Vou chamar já aqui o cavalo. Vamos lá então. Vamo lá então. Aqui um bagozito para subir... Vamo lá, vamo lá. A montanha. E estes cavalo são mesmo todo o terreno. Todo o terreno mesmo. E vamos lá então, sair e vamos falar, acho que vamos falar com o Marcos Exatamente Ah, aqui você está e não há um momento muito rápido Eu lhe contei com os bandidos e consegui o fogo para o boiador Eu tenho toda a confiança em você, meu amigo Bem, o seu plano? Certo, os Cyclops e eu temos um trabalho de trabalho para eu arrumar O mesmo trabalho como você, meu amigo e amado Ele não estaria por mim se não fosse para você, meu amigo Certo, mas eu sinto que isso vai dar um fim Se ele insistirá em enviar seus goos depois de nós Nós vamos ter certeza que seu último dia bom foi ontem Vamos ouvir então, o que eu tenho que fazer? O que nós vamos fazer, você quer dizer? Como os céus para o seu braço, eu considero isso um esforço Claro, claro, você quer dizer Pense, o que o Cyclops vale mais? Seu homem? Seu terra? Seu avião? Seu avião? Seu avião? Seu avião? Seu avião? Seu avião, Marcos Oh, ok Nós vamos ter que roubar Seu avião? Seu avião? Seu avião? Seu avião, então se roubar Seu avião? Seu avião, significa que nós ganhamos Então, isso vai para o mercado Nós matamos dois cachorros com um esforço Ele melhor mantém Ou ele vai perder os olhos Bem, vamos lá saber então o que é que o olho tem tão especial Seu avião Onde você encontrará seu avião Seu avião Seu avião custa alguma coisa Você sabe como um excedente? Eu nunca vi ele, então nós vamos usar os preços para pagar ele Isso vai... Tudo bem Mas você não vai sair com a ser barato Barato? Você não vai me, Alexios É o seu avião definição Trai-me o olho e eu vou provar você errado Lembre-me, não é uma alma que pode ver você Entra-me Trai-me isto e as nossas cabeças não serão os trofés do Cyclops Quando ele volta Bom E então vou ter que ir para o lado oeste da ilha Vou chamar já aqui o meu cavalo todo o terreno Agora vou encontrar o oeste da ilha Se é tão valioso como o Marcos diz Ele será escondido Houve aqui uma falha qualquer no comando Mas já estou de volta Bom Houve aqui uma falha no comando Já está tudo ok Já está tudo ok E vou aqui mesmo para o meio das uvas Das vinhas Nem quer saber E estou então no feel do Cyclops Eles não perguntam as perguntas O melhor é que deixe-se de fora de vista Eu preciso de cobre Se estou quieto eu posso esconder nas uvas Bom Em primeiro lugar Vamos despertar Onde é que há aqui inimigos Ok estou ali a ver 3 4 5 Ok Bom Vou então Avançar aqui o tempo Não é isto O que eu quero fazer Não Estou outra vez a ir para o mapa Exatamente Não dava para fazer avançar aqui o dia Estando ali no terreno Pronto Perto do covil do Cyclops Bom Agora Vou então Avançar Não Vou usar aqui o arco Vou estar aqui diretamente à cabeça Já fui Malaca Deve ter algum olho Para ter tanta proteção Eu tenho que ficar Deu de vista Pois Está bem protegido Está Bem Já sei onde é que está Pelo menos o olho Recuperar a flecha E já tenho um novo arco Ok Vem alguém Vinha Acabou de morrer Já agora vou aproveitar Vou aqui ao inventário E trocar de arco Tenho um arco agora mais potente Que faz mais dano Não vou carregar Recuperar apenas a minha flecha E apanhei aqui uma armadura de arroaceiro Para nível 5 Saquear aqui tudo o que houver Há bastantes coisas aqui Mais dracmas Há muito Mas muito dinheiro aqui Até agora ainda não me viram Subir aqui Tranquilamente Tem que fugir Este jogo tem algumas mecânicas parecidas com o Far Cry Que já deu para perceber Já deu para perceber isso Aquele tipo entrou ali Este já foi Eu vou ver se consigo matar Ok E acertar-lhe Este já era Dar conta deste arqueiro Dar conta deste arqueiro Dar aqui o canito Guarda Este já era Este já era também E Vamos lá tirar daqui O olho de Ciclope Ok Vem Dar aqui mais um tipo Mais um Já vou Acabar com ele Morreu Afinal ainda há aqui mais uns quantos tipos E já foi Bom Já tenho o que queria Vou mas é a sair daqui para fora E Vamos lá então Pôr-nos a andar Já recuperei A obsidiana de ouro Vamos chamar aqui O cavalo Vamos lá Vamos lá E Vamos então Seguir A missão foi Não foi Muito difícil Descobri aqui mais um call Mais uma caverna Caverna Essa que pusei de explorar Sim vai haver muita coisa aqui pessoal para explorar mas que eu não vou fazer muitos vídeos a explorar Vou tentar focar-me logo nas missões Posso explorar uma coisa ou outra de vez em quando Mas Não irei fazer isso Sempre em todos os vídeos Respirá-me Aqui Daqui Não 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 Demandos Onde Os Por Me Queria Passar Eu Podia Ok, o que tem que me livrar é do corpo, não é? E já está O que eu digo sobre ser visto? Pelo menos você ensinou a leitura Tudo para uma roca Essa roca poderia comprar uma casa, meu amigo E ainda não é suficiente para pagar os ciclopes Oh, não se engança Pense de todo o divertimento que tivemos Certo, o seu divertimento, meu sangue Você não pode me levar em coisas, Marcos Isso vai funcionar, eu prometi Eu vou mentir para você? Não me lhe responde Peguei o olho, mas não se vendem ainda Nenhum vendedor acreditar que chegamos com isso Eles conhecem exatamente quem é perigoso Ok É melhor o seu saco do que o seu saco Eu acho que isso é suficiente para um dia Aqui, Marcos Espera, eu vi um botão Um que eu nunca vi antes Então? O vaso é muito bom para essa cidade Deve ser os ciclopes E ele trouxe amigos Ele está voltando Ah Eu nunca posso pegar um descanso, né? Eu não posso pegar eles Eu não posso pegar eles Você? Então, se esses visitantes não são de Kefalonia Onde eles vêm? Tudo que eu sei é que a Kefalonia será o último lugar que vão ver Bom Agora que já sabemos O que é na costa Eu vou pegar algumas dessas fortes Mas não tem negociações Nem nem um Drakmi para o homem que te enviou O resto vai pagar a sua deuda Estas são meus termos Oh, tudo bem, tudo bem Agora ensine a esses inimigos o que significa ser Kefalonian Coloque sangue ou sangue! Operadora de roceiro, nível 5, mas que ainda não posso usar. Bolsa de drachmas. E aqui temos o olho de obsidiana. Ciclope sempre gostou das coisas finas da vida. O que então seria tão extravagante quanto um olho de obsidiana. Vou dar aqui mais. Um olhinho só nas missões e então temos aqui, a próxima missão será convidados elegantes. E ainda tenho a missão, a missão secundária que é lutar contra uma luta com o Talos. Enfrentar o Talos. Mas, isso pessoal só vou fazer no próximo vídeo que eu vou encerrar este vídeo por aqui. É isso mesmo. Vou ficar então por aqui. Vou, antes disso, dar aqui um save game. Gravar... Exatamente aqui. E... É isso. Fica então por aqui. Deixem o vosso like, se tiverem gostado do vídeo, comentem e subscrevam-se ao meu canal. Tchau, pequeno abraço e até ao próximo vídeo. Like,跨OOM Matho Tchau, tchau. Tchau, tchau.